O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário repassou mais de 28 milhões de reais para a construção de CREAS e CRAES em todo o Brasil. Com esse recurso do Fundo Nacional de Assistência Social, 153 municípios vão ter o seu atendimento social ampliado. Dulcilene Martins é diretora executiva do Fundo Nacional de Assistência Social e falou para a TVNBR sobre a importância desse repasse. O objetivo destes recursos é propiciar aos municípios a construção de CRAES e CREAS novos porque hoje nós temos ainda uma grande quantidade de CRAES e CREAS que funcionam em imóveis alugados e que muitas vezes esses imóveis não possuem a estrutura física adequada para que seja ofertado um serviço de qualidade, um ambiente acolhedor, que venha propiciar um ambiente que o usuário se sinta bem confortável e bem acolhido para que a gente atinja o objetivo da nossa política de assistência social. Uma informação interessante, também muito importante, é que o Fundo Nacional de Assistência Social desenvolveu com a sua equipe de engenharia as plantas padrões para a construção dos CRAES e dos CREAS. Muitos desses municípios que foram contemplados com esse recurso agora liberado no início desse mês já estão utilizando dessas plantas. Essas plantas já foram pensadas e atendem a estrutura adequada nos índices de desenvolvimento tanto dos CRAES quanto dos CREAS. Atualmente o país conta com 7.511 CRAES e quase 2.300 CREAS. E você pode ter mais informações sobre esse serviço no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.